O Rodrigo, essa aqui é a placa do notebook. O que aconteceu com ela? Aqui na entrada USB, eu carreguei esse aparelho aqui, que é um cigarro eletrônico. Eu carreguei ele, a bateria dele, ele portanto, nessa entrada USB da placa do computador. Entendeu? E aí o computador simplesmente apagou e não ligou mais, não funcionou mais. Eu não sei o que aconteceu com essa placa, não sei o que queimou nela. Provavelmente porque eu carreguei esse aparelho nessa placa aqui. Talvez, sei lá cara, você precisa dar uma olhada aí, se você puder me atender. Aí eu te enviaria essa placa aqui, do jeito que ela está, porque é o único componente que eu consigo te enviar. Valeu, é isso, obrigado, viu? Esse é o XR3210, da Positivo. Você conhece, você já fez um vídeo consertando uma placa dessas. Obrigadão. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou o da Disque Recuperar. Pessoal, é o seguinte. Opa, não quero mostrar os dados do cliente. Vocês viram aí o vídeo que eu coloquei logo no início, né? Vou demonstrar o que é, o que se trata. E vamos abrir aqui, ó, a caixinha, pra gente poder ter acesso, então, a tal placa. Eu suspeito, pessoal, que pode ter acontecido aí, né, é a queima do processador, né, ou da PCH, na verdade. Eu acho que eu tinha até chegado a falar isso pra ele, que eu suspeitava, mas não adianta só suspeitar, né? A gente precisa verificar, vamos dizer assim. Então, ó, vamos pegar aqui e vamos abrir. Olha aí. Olha, ele até colocou... Ah, ele mandou até mais de uma, tá? Ele mandou mais de uma, porque eu acho que uma delas vai também remover, se for preciso, remover componentes. Mas aqui eu tinha dessa placa também, de toda forma. Ó, placa com sinal de curto, fonte apaga quando conectada. E essa aqui, placa que queimou por carregar dispositivo via USB. Beleza? Vamos começar com essa aqui primeiro. Eu vou deixar essa placa dele aqui, ó. Tá? Vamos começar com essa aqui primeiro, pra gente poder ver o que que realmente tá acontecendo com ela. Tá? Vamos desparapusar aqui primeiro. Tirar aqui. Beleza. E tá aqui. Não sei se houve tentativa, né? De reparo, se não houve. Mas aqui é o seguinte, ó. Esse H e processador, tá tudo junto. Essa aqui foi a que ele colocou lá o dispositivo USB pra carregar, né? Numa dessas portas. E aí veio a não ligar mais. Lembrando que, lembrando que, lembrando que o USB aqui, ele é controlado pelo nosso amigo aqui. O BPC-H barra processador, tá? Por isso que eu acho que pode ter queimado, sim. Ok? Assim, visualmente, nada demais. Vamos dar uma olhada agora. Vou plugar aqui. Vou zerar a fonte. Nós vamos subindo aqui, ó. Lentamente. Ah, tô subindo a amperagem. Perdão. Quero subir. É a tensão. Vamos subir a tensão aqui. Olha, temos um curto. Faz um barulho. Não sei se vocês conseguem ouvir esse barulho, mas emite um som. Um ruído. A grande maioria das vezes... Deixa eu falar de novo. A grande maioria das vezes que eu ouço esse ruído, parte daqui. Tá? Pode partir daqui também, ó. Vou subir mais um pouquinho. Parou. Será que alguma coisa esquenta? Peraí, peraí, peraí. Vamos ver de novo? Vamos ver se alguma coisa esquenta, hein? Olha isso, pessoal. Aqui nada esquenta. Opa! Senti calor aqui, ó. Ele parou, mas eu senti um calor aqui, ó. Eu só assustei com o calor, ele não estava tão quente, não. É porque eu assustei com o calor, tá? Vamos ver aqui. Vou subir de novo. Ó. É aqui, ó. É aqui, pessoal. Tá quente, mas eu consigo colocar minha mão. Ó. Ok. É aqui mesmo. Aqui tá quente, tá? Essa região aqui, ó. Provavelmente um desses dois aqui é o problemático. Vamos continuar subindo, então, até chegar no 19. Vamos tentar ligá-lo. Pressionar no botão. Ela liga. 130 miliampéres. LED acende, mas nós não temos imagem. Agora, fazendo uma verificação aqui, vamos verificar juntos isso? Eu acho que deve estar faltando tensão. Aqui eu tenho 1 volts. Aqui eu tenho 5 volts. Aqui eu tenho nada. Deixa eu ver aqui. Eu sempre gosto de conferir os pinos aqui do conector. Não pode estar passando 19. 140 miliampéres. LED aceso. Vamos ver aqui. 3.28. Esse daqui, 1.36. Ou seja, ele tem, basicamente, ele tem todas as tensões. Todas as tensões estão presentes. Porém, quando eu começo a subir a tensão, esse cara aqui esquenta. Vamos fazer o seguinte. Vamos fazer o seguinte. A gente vai ter que, agora, olhar o seguinte. Se ele esquenta, talvez não seja aqui o problema. Mas, espera lá. Quer ver? Essa placa é uma 71R-H14-BT4. Eu tenho o esquema dela aqui. Deixa eu só abrir esse esquema aqui e já mostro para vocês. 71R-H. Está aqui. Eu tenho duas versões aqui. Eu não sei porque eu tenho duas versões dela. Deixa eu compartilhar aí com vocês a tela. E está aqui. O cara que está esquentando ali, a região que esquenta, os MOSFETs que estão esquentando, seria os... Deixa eu ver se eu acho aqui. Os que estão ligados ao L11. L11. Apesar de que está marcando ali a tensão ali, né, pessoal? Mas, seria, então, do 5VA mais 1VA. Será que, por um acaso, essa placa aqui é aquela que funciona assim. Ela é do OZ815. Para quem não conhece, eu vou dar uma breve explicação. O OZ815, ele é o primário. Nele sai a tensão de mais 5VA e a tensão de mais 1VA. Sendo que o mais 5VA, ele vai para um regulador de tensão, transformando os 3 volts. Basicamente é isso. Mas, o que está esquentando é o L11. Não é o L10. Então, é o L11. Seria 1V. Então, o que acontece? O que está esquentando, então, é esses PQs aqui. Mas, eu tenho a tensão no L11. A gente vai até conferir isso novamente. Vou garantir. Só que, antes da gente conferir isso, deixa eu ver se aqui eu tenho alguma resistência baixa. Deixa eu trocar para vocês aí de novo. Deixa eu ver se aqui eu tenho alguma resistência baixa. A cor dela está mais escura. Olha, eu tenho uma resistência baixa, sim. Essa PL, não sei se vai estar pegando aí, mas ela está mais escura um pouco. As demais PLs estão com a coloração normal e não tem nada demais. Então, realmente, o problema ali é naquele setor ali. Agora, a gente tem que ver o seguinte. Também me dá uma resistência baixa. A resistência que está levando aqui para o processador barra PCH, o que é normal. Agora, é o seguinte. Vocês estão vendo que aqui, então, está me dando uma resistência baixa. Vamos só olhar aqui, ó. Mais um VA. Aonde que ele vai? Vamos ver. Mais um ponto zero VA. Eu acho que é isso, né? Vamos ver aqui. Vamos acompanhar. Ó, ele alimenta o U28. O que o U28, aqui, ó, a gente consegue perceber que ele é uma daquelas... ele faz aquelas tensões de transferência, né? Então, ele faz aqui, ó, entrar essa tensão nos pinos 1 e 2 e sair aqui no pino 14 e no pino 13, tá vendo? A mesma tensão, ó. A mesma tensão. Mas aqui, ó, ela chama mais um ponto zero VA e aqui ela chama mais um ponto zero V. Então, a gente tem que achar esse U28. Eu vou tentar achar aqui rapidinho, né? Tentar encontrar, né? Deixa eu só ver aqui se eu consigo encontrar o U28. De uma forma bem rápida mesmo. Para a gente ver se, por um acaso, nós não temos aí um curto nos pinos 14 e 13, tá? O U19, U24. Achei o U24, deve estar bem próximo do U28, hein? Não, não, não. Achei que estava, mas não estou, não. Calma lá. Calma lá, pessoal. Calma lá. Eu estou achando, eu estou suspeitando que é aquele carinha lindo. Só que a serigrafia dele não está tão próxima. Então, eu vou dar o pause aqui para eu olhar com calma. Só para garantir mesmo. Eu tenho quase certeza que é esse cara aqui. Ou vai ser esse, ou vai ser aquele. Não é que ele está falando que é o U17. Deixa eu mostrar para vocês aí. Na minha opinião, eu olho aqui a quantidade de pinos, de pinos que tem, tá vendo? Aqui eu estou vendo que nós temos 11, 12, 13, 14. Nós temos 14. Aí, o que eu faço? Eu venho aqui, e eu olho, eu olho aqui mais ou menos um parecido. Minha opinião, ou vai ser esse, eu não contei ainda quantos pinos que ele tem, ou pode ser um cara que está aqui também. vamos só olhar juntos aqui. Vamos olhar juntos aqui ali. Aqui. Eu achava que poderia ser... Onde está meu dedo? Onde está meu dedo? Aqui. Achei que poderia ser esse cara. Esse cara tem 14 pinos? Eu não sei. Deixa eu tentar focar esse treco aí. Hoje eu não sei o que está acontecendo, mas o meu microscópio hoje não está dando um foco legal, cara. Tem que acabar reiniciando esse computador. Eu já fechei o programa, já abri, e olha como é que está ficando. Olha o foco disso. Horrível. Está vendo? Não dá. Não dá para focar. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. O que eu vou fazer? Eu vou tentar descobrir aqui. Vou dar o pause e já volto. Pessoal, é o seguinte. Descobri que é ele mesmo, tá? Se você estiver procurando o U28, é esse cara aqui, tá? Desculpa, mas hoje o meu microscópio está horrível. E você consegue saber que é ele olhando aqui, ó. Ele é o L, tá? Aí você procura aqui pelo L, e aí você vai ver que está certo, tá? O L é o setor dele, tá? Está escrito L aqui e tudo mais. Perdão não poder mostrar isso de perto, tá? Eu estou até pensando em talvez... Não, pensando não. Eu vou fazer. Eu vou ver se eu consigo reiniciar esse computador. A gente volta aqui, tá? Depois eu faço uma edição nesse vídeo, beleza? Que eu acho que vai ficar melhor para todos. Prontinho, pessoal. Agora sim. Olha só o tanto que ficou melhor. Bom, vamos lá. Aqui, então, esse aí é o 128. Vocês estão vendo aqui que tem um L? Quer ver? Deixa eu mostrar para vocês. Ele tem aqui, ó, um L. Cadê o negócio? Aqui. Um L aqui, ó. Isso aqui é a localização dele. Então, ele é o L. Se vocês olharem aqui, ó, no slot de memória por baixo, vocês vão achar um L aqui também. Deixa eu achar esse L. A, B, L. Tá vendo, ó? L. Aqui, ó. E aqui vocês conseguem ver, ó, U28. Tá vendo? Então, ó, aqui é o U28, em cima dele tem um capacitor 654. Aí você só vai lá e fica olhando, fica comparando isso. Então, esse aqui é o 654, esse capacitor, e assim por diante. Beleza? Então, beleza. O que nós vamos fazer aqui agora? Agora eu tenho que abrir novamente o esquema elétrico. Pera aí. Só reiniciei o computador aqui, acabou que eu não fiz mais nada. Deixa eu só pegar aqui o esquema elétrico de novo. Mas tava muito ruim, cara. Eu tinha feito um vídeo anterior, que foi o vídeo que saiu ontem pra vocês aí. Então, eu fiz ele também, eu já tinha percebido que tava ruim assim. Ó, agora vamos capturar a tela. Vamos pegar aqui e vamos olhar. Olha aí. Então, estamos aqui com o U28. Eu quero ver se nos pinos 14 e 13 se eu tenho um curto neles. Vamos ver. 14 e 13. Então, eu vou olhar aqui o U28. os pinos 14 e 13 seria esses de cá. Porque de cá, ó, tá a marcação dos pinos 1 e 2. Então, esse cara aqui é do pino 1 e 2, ó. Tá vendo que tá me dando uma resistência baixa nele? Então, esse aqui seria os caras. Deixa eu ver. Olha lá. A resistência tá mais baixa ainda. Tá vendo? Então, sim, pessoal. Nós temos aqui um curto, né? Um curto. Então, bom, nós temos uma resistência bem baixinha, né? Mas, essa resistência, ao meu ver, não tá normal. Tá? Então, beleza. Então, nós temos uma resistência aqui. Aqui nós temos uma resistência que tá em 58 e de cá nós temos uma resistência que já tá ainda menor. Ok? 30. Esse capacitor aqui faz parte também da linha? Faz. Por que que eu pergunto isso? Porque eu vou querer injetar uma tensão aí. Rapidinho, antes da gente injeta essa tensão, aqui nos pinos 9 e 8, que, se eu não me engano, é os 5 volts. Deixa eu ver. A saída aqui, ó. Não, é de mais 1.35 volts. Deixa eu ver aqui. Aqui entra 5VA, aqui entra mais 1.35VS, que deve ser da memória, e sai aqui também. Então, pino 6 e 7 e pino 8 e 9. Deixa eu ver como é que tá lá. 6 e 7, 8 e 9. Então, eu vou olhar aqui. 8 e 9 primeiro. Tá normal. E os 6 e os 7, só pra garantir, pessoal, que não é o CI aqui que tá sendo o problema. Pode até ser ele, mas eu acho que não. Agora, o que que eu vou fazer? Eu vou injetar uma tensão de 1V. na verdade, será que a gente pode falar? Não. Vamos injetar a tensão. Eu vou injetar a tensão de 1V. Não, eu não vou, não. Eu vou fazer melhor. Eu vou colocar aí, nós vamos ver se esse 1V aqui, se ele está passando. Quando a placa tá ligada, eu quero ver se aquele 1V tá passando por aqui. Já vocês vão entender o que eu quero dizer. Tá bom. Vamos ligar aqui. Pressione o botão, placa liga. E agora, eu quero ver se esse 1V está passando para o lado de cá. Vamos medir aqui. E sim, está passando. Isso me mostra que o defeito não está aqui. Ele está passando, porém, ele deve estar, se eu injetar uma tensão aqui, ele deve estar dando aí uma corrente bem alta. Então, ele está passando, porém, ele está passando com uma resistência baixíssima. Seguinte, voltando pra cá, agora nós vamos olhar, então, o mais 1.0V. Mais 1.0V. sem ser UVA. Esse cara. Vamos ver o que ele está alimentando. Aqui ele fala GPU Core. GPU, pessoal, ele está alimentando a parte gráfica do CPU. É apenas isso. O que mais? Aqui, ele está vindo aqui, está alimentando aqui também. Esse aqui faz parte do CPU lá, pessoal. Se eu olhar aqui embaixo, aqui, me mostra aqui, está fazendo parte do setor do SATA e do PCI. Ele também alimenta um outro setor aqui, setor de clique, de dados, de alerta, ou seja, cara, ele está para muito lado, mas o principal aqui, a gente não tem que saber exatamente os setores. O principal aqui que a gente já sabe que sim, ele está alimentando o processador. Beleza? Agora, está vendo? Agora, então, isso aqui já me mostra que, infelizmente, aqui, o defeito vai ser o processador mesmo. Mas, mas, porém, o que nós vamos fazer, cara? Eu vou injetar um voltio de tensão e mesmo assim, eu quero ver se o meu processador aqui, se ele esquenta, tá? Provavelmente sim. Olha lá. Olha, ele está limitado em uma pé. Vou subir um pouquinho mais, olha. Olha isso. E eu estou botando, é, queimou, pessoal. Queimou, queimou, queimou. o que eu estou fazendo? Estou injetando tensão aí. Estou botando o dedo aqui. E ele está muito quente, tá? Mas já era de se esperar, tá, pessoal? Isso aqui já era de se esperar mesmo. Tá, pena. Olha, esquenta mais um setor aqui, ó. Mas é isso. Ó, eu vou subir mais um pouquinho aqui. Tá? Está queimando. Está muito quente. Infelizmente, aqui, era de se esperar. Mas vamos tentar entender, então, só para a gente finalizar o vídeo, o que aconteceu. Vamos voltar para cá. só para a gente finalizar esse vídeo aqui. O que que aconteceu, então? Ele colocou lá para carregar algo, né, na porta USB. Olha aqui as USBs, ó. olha aqui as portas USBs. As portas USBs, isso aqui é um hub. O que que é um hub? É como se fosse uma extensão, né? Uma extensão que você coloca diversos, como é que eu posso falar isso? É uma extensão mesmo, né? Aqui puxa uma extensão, aqui tem diversos locais para poder puxar para mais, né? Mas então aqui, ó, está mostrando. As portas USBs passam por esse hub, tá? Que vem do processador. Então, o que que aconteceu? Provavelmente, afetou, na hora que ele pôs para carregar, né? Afetou o processador. Afetou lá no circuito de 1.0. Para vocês terem uma ideia, Eu imaginava até que poderia afetar, na verdade, o setor dos 5 volts mesmo. Mas não afetou dos 5, afetou de 1.0, 1.0 volts, infelizmente. Aqui não tem muito mais que dá para se fazer, tá? Eu já vi isso acontecer antes, por isso que para mim não foi uma surpresa, tá? Acontecer isso. Ó, tem portas aqui que já vai direto, tá vendo? Direto no processador. Pode ter sido por aqui também. Eu não sei qual que ele usou, né? Mas pode ter sido por aqui também, tá? Ele colocou e aí, infelizmente, veio a queimar o processador, tá? Eu já tinha visto isso acontecer antes, pessoal. Por isso que eu falei para vocês que não era uma surpresa, tá? Foi o que eu imaginei mesmo. Nós vamos fazer o seguinte, nós vamos fazer a próxima placa dele, que é a placa que está com sinal de ponto, fonte apaga quando conectada, porém, nós vamos fazer ela em outro vídeo, beleza? Então, provavelmente, sai no vídeo de amanhã, ok? Então é isso, espero que vocês tenham gostado da análise, infelizmente, essa aqui queimou o nosso processador, não tem muito mais do que pode ser feito aqui nessa placa, a não ser usar ela como placa doadora, ok? Grande abraço e até o próximo vídeo.